O que é o Brasil? A nossa tia Ilma, que nos deixou ontem, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio para a gente saudar a passagem da tia Ilma pela terra, pela nossa portela, que é uma perda irreparável. Então eu queria pedir a todos vocês um minuto de silêncio para a tia Ilma. Obrigado. Obrigado. Tia Ilma, onde a senhora estiver, receba a nossa homenagem. Meus amigos, eu quero pedir um pouquinho... Atenção, meu presidente, me dê licença aqui de dirigir. Presidente Serginho, dá licença de fazer uso da palavra aqui. Toda. Muito obrigada. Gente, eu queria aproveitar a oportunidade e dizer a vocês que fiquei muito contente do nosso presidente ter lembrado da Ilma, porque Ilma Belchior foi uma das grandes veteranas que tivemos aqui na Portela. Começou como passista da Portela, depois foi diretora, uma das auxiliares do Betinho, diretor de bateria, conselheira, e no final, junto com sua filha Jane, presidindo a ala das baianas. E a Ilma tem uma história muito antiga dentro da Portela, merece que todos nós tenhamos realmente muito carinho e consideração pela família Belchior. A Marcela, a toda a família, nosso sentimento, nosso carinho pela passagem de Ilma, mas saibam que ela está junto a Deus, olhando a Portela lá de cima e torcendo para que nós possamos, junto com o Serginho e com o Falco, fazer um grande carnaval que, se Deus quiser, virá. Siga em paz, Ilma, que Deus tenha você no reino da glória. Muito obrigada a vocês. Então, vamos ao resultado dos sambas classificados no concurso do samba de quadra. Na noite de hoje, porta a bandeira Dodô, de Ailton Damião, Amilton Damião e Nilo do Nascimento. Onde tem samba é aí que eu me sinto muito bem. A noite passa e eu acho graça do dia que vem. Minha Portela é assim, é uma alegria sem fim em cada coração. Onde tem, onde tem samba é aí que eu me sinto muito bem. A noite passa e eu acho graça do dia que vem. Minha Portela é assim, é uma alegria sem fim em cada coração. Salve todas as portas-bandeiras, Dodô foi a primeira campeã em nosso carnaval. Sempre muito chique e formosa, a boutique mais famosa, tudo de original. Quem conduz o nosso pavilhão nas cores da felicidade? Tem que ser tão bela, chama da Portela, tendo feito a comunidade. Tem que ser tão bela, chama da Portela, tendo feito a comunidade. Onde tem, onde tem samba, é aí que eu me sinto muito bem A noite passa e eu acho graça do dia que vem Minha porta ela é assim, é uma alegria sem fim Em cada coração Onde tem, onde tem samba, é aí que eu me sinto muito bem A noite passa e eu acho graça do dia que vem Minha porta ela é assim, é uma alegria sem fim Em cada coração Salve todas as portas bandeiras Loutor foi a primeira campeã em nosso carnaval Sempre muito chique e famosa A boutique mais famosa, tudo de original Quem conduz o nosso pavilhão Nas cores da felicidade Tem que ser tão bela Samba classificado Só quero respeito Madalena Ribeiro Madalena Ribeiro Sorriso Araguaci e Gelsen Boa noite, gente Boa noite, gente Boa noite, cada guarda Pensado em ganda com a gente Laia-la-la-lenha-la-la-lanha-la-la-la-la-la- Eternamente a verdadeira portela do samba O samba Escreve feliz nossa história Reavivando na memória Grandes momentos de emoção Quem viverá A nossa luz não se apagará Um manto azul A desinfecente lá Só quero respeito Minha escola é tradicional Ainda a primeira Nas campeãs do carnaval Só quero respeito A quem pintou Uma linda palhava Eternamente A verdadeira portela Eternamente A verdadeira portela O samba O samba O samba Escreve feliz nossa história Reavivando na memória Grandes momentos de emoção Quem viverá Quem viverá A nossa luz não se apagará Um manto azul Um manto azul A desinfecente lá Só quero respeito Só quero respeito A quem pintou A quem pintou Uma linda palhava Eternamente A verdadeira portela A verdadeira portela O samba O samba O samba Obrigado, gente Boa noite É um prazer estar aqui Representando essa casa maravilhosa Vamos ver com mais Tá bonito Música 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 E chora 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 até se acabar Porque eu não vou ligar Acho até que vai ser bom Você vai perder o tom E tentar dar a volta por cima Pra querer voltar Você vai perder o tom E tentar dar a volta por cima Pra querer voltar Tô revolta Você sabe como é Tentar pensando Que é o tempo Vai ter que abrir Você é maneira Não tá podendo Nem pensar Em me mandar embora Porém agora Sou eu quem manda agora Não tá podendo Nem pensar Em me mandar embora Daqui pra frente Sou eu quem manda agora Se você acha Se você acha Que está podendo Me mandar embora Depois Arrependido Vai atrás de mim E chora 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 até se acabar Porque eu não vou ligar Achando que vai ser bom Você vai perder o tom E tentar dar a volta por cima Pra querer voltar Você vai perder o tom E tentar dar a volta por cima Pra querer voltar Só se voltar do jeito que eu sempre quis Porque eu não sou a primeira Porque eu não sou a primeira Tá no papel Sou a matriz Eu lavo o passo Pago as contas No final Sou benefício Por isso agora Quero ser feliz Se você acha Se você acha Se você acha Que está podendo Me mandar embora Depois Arrependido Vai atrás de mim E chora 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 Até se acabar Porque eu não vou ligar Acho até que vai ser bom Você vai perder o tom E tentar dar a volta por cima Pra querer voltar Você vai perder o tom E tentar dar a volta por cima Pra querer voltar Tô revoltada Você sabe como é Fala mesmo mais Tá pensando Quero pensar Mas não Não tá quase a mané Não tá podendo Nem pensar E me mandar Embora Daqui pra frente Sou eu quem manda Agora Não tá podendo Nem pensar E me mandar Embora Daqui pra frente Sou eu quem manda Agora Daqui pra frente Sou eu quem manda Agora Daqui pra frente Sou eu quem manda Agora Samba classificado Vou lhe fazer sofrer De Beto Fininho E Renato Fialho Você acha que Deus não castiga Nesse mundo de mentiras Vive pagando pra ver Dessa vez eu faço a justiça Vai embora pra fingir Amor e fazer sofrer Você Você acha que Deus não castiga Nesse mundo de mentiras Vive pagando pra ver Dessa vez Dessa vez eu faço a justiça Dessa vez eu faço a justiça Vai embora pra fingir Amor e fazer sofrer Sempre Sempre teve tudo o que queria Eu trabalhava noite e dia Pra poder lhe sustentar O meu peito amargo O meu peito amargo ainda resiste Não me prende o dedo em piste Pode ameaçar Querer voltar Porque Eu não quero mais você Dignidade Dignidade está morando no meu lar Porque Eu não quero mais você Dignidade está morando no meu lar Lá na cantela Eu até lhe vi com o outro Vão dizer lhe vem o troco Não vou ter dó eu não Construí um lindo barracão Dei com fé meu coração Mas você não soube amar Segue em frente Vá mulher ingrata Vá atrás de outra morada Pois aqui não tem lugar Você Você acha que Deus não castiga Nesse mundo de mentiras Vive pagando pra ver Dessa vez eu faço a justiça Vai embora pra fingir Não vou me fazer sofrer Você Você acha que Deus não castiga Nesse mundo de mentiras Vive pagando pra ver Dessa vez eu faço a justiça Vai embora pra fingir Não vou me fazer sofrer Sempre Sempre teve tudo o que queria Eu trabalhava noite e dia Pra poder me sustentar O meu peito O meu peito amado ainda não existe Não tem medo e triste Não adianta ameaçar Querer voltar Porque Eu não quero mais você Dignidade Dignidade está morando no meu lar Porque Eu não quero mais você Dignidade está morando no meu lar Lá na portela Eu até lhe pinto um outro Vou dizer-lhe vem o troco Não vou ter dó Eu não Construir Construir um lindo barracão Dei com fé meu coração Mas você não soube amar Segue em frente Vá mulher ingrata Vá atrás de outra morada Pois aqui não tem lugar Pois aqui não tem lugar Segue em frente Vá mulher ingrata Vá atrás de outra morada Pois aqui não tem lugar Vá atrás de outra morada Pois aqui não tem lugar Vá atrás de outra morada Pois aqui não tem lugar Valeu rapaziada Obrigado músicos maravilhosos Valeu, valeu, valeu O quinto samba classificado É o samba Ser portela É ser feliz De Jorge Nascimento Marcos Laureano E Marcos Glorioso Muito obrigado Valeu Parabéns aos classificados E parabéns também aos não classificados Parabéns a todos Maravilha É muita habilidade meu povo Vamos nessa Vamos lá Ser portela É sempre exorgonhar dessa paixão Sou portela Meu azul e branco é emoção Ser portela Ser portela É tudo que eu vivo E sempre quis Sou portela Ser portela É ser feliz Eu cantar de paixão e amor É amor É amor Faz o canto da águia É ecoar É ecoar O nosso barrião É tão bonito a tremular Encantando Encantando a platarela Encantando a platarela Encantando a platarela E agora Ser portela Ser portela É sempre exorgonhar dessa paixão Sou portela Meu azul e branco é Meu azul e branco é emoção Sou portela Sou portela É tudo que eu vivo e sempre quis Sou portela Ser portela É ser feliz É ser feliz Sou portela Ser portela É ser feliz Meu cantar de paixão e amor É amor Faz o canto da águia É ecoar É ecoar O nosso barrião É tão bonito a tremular Encantando a platarela Nesse mar em aquarela Ó abram alas Que lá vem portela Ó abram alas Meu cantar de paixão e amor É amor Faz o canto da águia É ecoar É ecoar O nosso barrião É tão bonito a tremular Encantando a platarela Nesse mar em aquarela Ó abram alas Que lá vem portela Ó abram alas Que lá vem portela Ó abram alas Que lá vem portela É muita habilidade, meu povo Ó abram alas Ó abram alas Tá pegando a maqui Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Fui desprezado E magoado Por alguém que abortou Meu coração Destino, destino, o que fazes assim, tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer, quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade com alguém que me ame Fala destino, destino, o que fazes assim, tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer, quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade com alguém que me ame Oh, incensável, oh, incensável do chão, pra quê? Tanta desilusão em meu viver Eu quero a pena ser feliz ao menos do amor De conseguir o afalando da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que abortou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado por alguém que abortou Meu coração, destino, destino, o que fazes assim, tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer, quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade com alguém que me ame Verdade, fala destino, destino, o que fazes assim, tem a pena de mim Veja bem, não mereço sofrer, quero apenas um dia poder Viver numa de felicidade com alguém que me ame Ou alguém que me ame Verdade Ou alguém que me ame Verdade Ou alguém que me ame Verdade E mais, mas pra que tentar Se condenar a ilusão Você atrasa, você atrasa E vem sempre com o dom te enganar E vem sempre com a chuva pra molhar Molhar o que? Molhar o que? O amor quando não esquece de você Molhar o que? O amor quando não esquece de você Molhar o que? Molhar o que? Molhar o que? Oh quanta, quanta ilusão aliventei Sua alegria ser descarada Desempenha bem o seu papel E mesmo o arremal da parada Vai, segue o seu sonho Que o destino terá o do ar E vai, vai E não perca um segundo Já que o nosso mundo Não se pode juntar E vai, vai E não perca um segundo Vai, vai E não perca um segundo E não perca um segundo Vai, vai E não perca um segundo Tenino E tá E não perca umaaza E que não secondary Hoje é cada promessa, glória Que vem sempre um louco, glória Que vem sempre uma chuva pra morrer Olha alguém Falou que eu dou tudo pra ter de você Olha alguém Falou que eu dou tudo pra ter de você Oh, quanta mentira assustou Nesse teu sininho de humor Pode parar com essa ideia de representação Os baixadores se fechavam com a sensação Pode parar com essa ideia de representação Os baixadores se fechavam com a sensação É mentira É mentira Pra que tanto a promessa te dar felicidade O meu Bota a mel em minha boca Me ama Será? Será? Seu amor é isso Se é feitiço Vou jogar flor em tomar Oh, maior que eu dou O sol voltará a brilhar E se apontou E deixou a noite brilhar Seu olhar Um raio de luz O sol voltará brilhar E se apontou E deixou a noite E se olhar Oh, quanta mentira O sol voltará brilhar E deixou a noite brilhar Esse teu sininho de humor E a tua mulher Pode parar com essa ideia de representação Os baixadores se fechavam com a sensação É mentira, é mentira Pra que botar na peça de dar felicidade Bota mel em minha boca E ela, depois deixa só Será? Que amor é isso? Se repetir, se for jogar flor de um mar Como um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se abatou e deixou de olhar, meu olhar Como um raio de luz, o sol voltará a brilhar Que se abatou e deixou de olhar, meu olhar Sol menor Oh, é o amor O verbo amar O verbo amar O verbo amar Meu olhar Ao cruzar contigo Penetrou O seu corpo frio E correu A leia do coração E o segredo do amor Se entregou a paixão Foi então Que surgiu algo mais Antes de mim houve alguém Que assim como eu Se deixou se envolver E se apaixonou De um modo tão altas Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Com a trapaça do amor De um modo tão altas Não sei Se foi outro sonhador Que se deixou enganar Com a trapaça do amor É o amor É o amor Chama que vem apagar Que todo mundo que o mundo conhece É o amor Envolve o coração Até não Mas só poça Se esquece Essa coisa gostosa Mas tão perigosa A gente lhe dá É a única discórdia Que conjuga o verbo amar O verbo amar Amor É o amor É o amor Chama que vem apagar E todo mundo que o mundo conhece E o alvo e o coração Entendendo a exploração Se esquece É o amor Essa coisa gostosa Mas tão perigosa A gente lhe dá É o amor 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 O verbo amar O verbo amar É o amor 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 Lá É o amor É o amor Foi ruim a peça, mas tentei de pressa Uma solução para a decepção fui ao meu irmão Fiz alguns acordes só pela desordem No meu coração não foi mal, não Quase que eu sou de desilusão Quase que eu sou de desilusão Tristeza, tristeza foi assim Já tô sentado pra cantar, já tô ventando Faz de mim, se não fosse um pandeiro dançar Meu tamborim te ajudará a marrar Meu tamborim te ajudará a marrar Logo eu, com meus sonhos que se aberto O paraíso quer, a vida melhorar Malandro desse tipo de balança, mas não cai De qualquer jeito vai ficar bem mais legal Pra nivelar a vida em Altaxão Pra nivelar a vida em Altaxão Pra nivelar a vida em Altaxão Tamba que samba de samba lá 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 L Fui ameaça, mas tentei de pressa Uma solução para a depressão Fui ao violão, amiga Fiz alguns acordes, só aquela desordem No meu coração não foi mole, não Quase que soube desilusão Quase que soube desilusão Fiz que essa, que essa foi assim Se aproximando pra tentar se aproximar Faz de mim, se não fosse um pandeiro dançar Tamborim pra ajudar a matar Tamborim pra ajudar a matar Toco eu, com meus sorrisos abertos O paraíso perto, pra vida melhorar Falando desse tipo que balança E qualquer jeito vai ficar bem manejado Pra nivelar a vida em Altasdão Pra nivelar a vida em Altasdão Pra nivelar a vida em Altasdão Tamborim pra saber se chama lá 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 Opa!